A amamentação baixa um pouco o risco, mas na medida em que é feita várias vezes e por períodos longos de mais de quatro meses. Hoje em dia a mulher moderna não tem mais hábito de amamentar, a mulher moderna tem poucos filhos, então essa prevenção com amamentação acaba sendo pequena, mas para as mulheres de antigamente, que tinham um número grande de filhos, era um fator muito importante de proteção contra o câncer de mama.